Bom dia, queridos! A parte do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez nessa manhã, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor Jesus. E você já sabe que coisa boa é levantar pela manhã, coisa maravilhosa, é você acordar e receber uma palavra de paz que venha abençoar o seu dia, que venha abençoar a sua casa, a sua família e direcionar os seus passos. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos louvar o Senhor por esse dia maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós entregamos em tuas mãos a autoridade do Brasil, colocamos em tuas mãos o presidente, colocamos em tuas mãos os deputados, os senadores, cada poder do Brasil, que o Senhor entre com libertação, com direção, com sabedoria nesses poderes, para que nós venhamos conseguir viver uma vida de paz. Porque a tua palavra diz que quando um justo governa, o povo se alegra e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Colocamos em tuas mãos os policiais, os poderes do Brasil, colocamos em tuas mãos os bombeiros, os médicos, os enfermeiros que estão aí numa luta diária, Pai, para tentar ajudar as pessoas. Toma o Brasil em tuas mãos, toma cada profissional. Essa pessoa que está saindo agora para trabalhar, está saindo agora para o trabalho, e vai sair ouvindo a tua palavra, que o Senhor venha abençoá-la, visite cada inscrito agora, que o Senhor venha entrar com paz, entrar com alegria, arrepreender todo o mal, e que haja resultado dessa palavra sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom você estar aqui comigo mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor Jesus, e eu peço para você já deixar dando o teu like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ainda não é inscrito? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque todo dia tem mensagem nova para trazer paz à tua alma, para sacudir o teu espírito e também o seu coração, beleza? E se o YouTube não te avisar, porque o YouTube às vezes não avisa, não notifica as pessoas, você pode vir aqui todo dia que tem palavra para a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo 39, verso 1 em diante. Gênesis, capítulo 39, verso 1 em diante. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava à sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, olha isso, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José. De maneira que de nada sabia de que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Eu li Gênesis 39, do verso 2 até o verso de número 6. O texto é muito grande, então, para não continuar a leitura até o final, eu li do verso 2 até o 6, que vai falar daquela passagem que José vai chegar na casa de Potifar. É interessante você observar alguns detalhes da Bíblia, porque o detalhe faz toda a diferença para o sentido da expressão que o próprio texto quer trazer para nós. Olha o que diz o verso 2, que é um detalhe interessante. E o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Aqui é o segredo, por que ele vai prosperar na prisão, por que ele vai prosperar na casa de Potifar, por que ele vai prosperar no Egito, por que ele prospera? Por causa dessa palavra aqui. O Senhor estava com José. O mesmo Senhor que estava com José quando ele estava ao lado de Jacó, cuidando dos irmãos, observando, levando a notícia para o pai. O mesmo Senhor que estava com José quando ele foi lançado na cova ou em uma cisterna, ou em um buraco. O mesmo Senhor que estava com José quando ele foi vendido para o Egito, quando ele foi vendido para o palácio. O mesmo Senhor que estava com José na casa de Potifar, continua com ele, permanece com ele. Aqui é o segredo. O Senhor estava com José. Então tem muita coisa que você vai receber na sua vida, porque o Senhor está com você. Tem muita coisa que você vai viver na sua casa, porque o Senhor está com você. Tem coisas que você vai passar que não será nem resultado daquilo que você produziu, do seu próprio mérito, sua própria habilidade, capacidade, conhecimento. Não. É o Senhor que está com você. Quanto das vezes eu já cheguei em lugares, eu já recebi certas propostas, cheguei em certos patamares que eu pensei eu não tenho condição de chegar até aqui. Sozinho eu não faria nada disso. Eu só cheguei porque o Senhor foi comigo. O que faz a diferença numa vida é o Senhor. Você vai chegar em alguns lugares e você vai receber certas coisas que você vai perceber que você não tinha habilidade suficiente para estar lá, você não tinha conhecimento suficiente para estar lá, você não tinha capacidade suficiente para estar lá, mas foi o Senhor que foi com você, que decidiu ir com você, que cumpriu a promessa sobre você. Nós estamos falando aqui de um texto que fala sobre José, que recebeu ainda pequeno, ainda adolescente, de adolescente para jovem, recebeu a promessa que se tornaria grande, lembra do sonho? Estaria acima dos seus irmãos, onde ele estaria em um patamar destacado. É isso que Deus estava cumprindo sobre a vida de José. Agora é interessante que quando Deus deu o sonho para José, Deus não mostrou para José que ele ia ser vendido pelos irmãos. Deus não mostrou, guarda isso, Deus não mostrou para José que ele ia ser preso, que ele ia para a casa de Potifar. Deus não mostrou nada disso. O que Deus mostrou para José é que ele estaria acima de seus irmãos, que o molho dos seus irmãos se encurvaria diante do molho dele, que ele estaria acima dos seus irmãos, que Deus o colocaria o lugar acima de todos. Perceba, o sonho que ele teve é baseado no resultado que ele vai viver. Deus sempre faz isso. Ele mostra o resultado para o resultado me dar esperança de viver o caminho. Mas no sonho Deus não mostrou a prisão, no sonho Deus não mostrou o desprezo dos irmãos, no sonho Deus não mostrou a inveja dos irmãos, no sonho Deus não mostrou ele sendo lançado na cova, Deus não mostrou a prisão, Deus não mostrou ele sendo vendido por Egito, sendo vendido depois para a casa de Faraó. Deus não mostrou o processo que José ia viver. Deus falou do resultado, mas não revelou o processo. Dificilmente Deus fala para nós o que vai acontecer no meio. Por quê? Porque o que vai motivar você a continuar no caminho é o resultado. Então ele fala o resultado, mas não fala o processo. Porque talvez se ele falasse para José, eu vou te fazer tudo isso, mas vai ter prisão, vai se passar não sei quantos anos, vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser traído, vai passar por isso. Talvez José tenha desistido. Aí Deus não fala o que acontece no caminho, mas te fala o que vai acontecer no final. Porque é o final que vai te dar ânimo para você permanecer. E é o que você passa durante o meio do processo que vai te dar estrutura e conhecimento suficiente para você viver o final. Porque eu estou pregando para a gente que está aqui falando, mas eu já queria tanto chegar lá, mas eu já queria tanto viver isso, mas eu queria tanto uma página nova. A pergunta é, você está preparado? Você está pronto? Já percebeu que se você chegar em certos lugares antes do tempo certo, você não vai viver o que Deus tem para você? Você vai estragar esse momento que você não estava preparado? Porque o que iria preparar você são os desertos, as calúnias, as afrontas, os problemas. Quanta coisa que você não está preparado para receber, mas você quer receber sem estar preparado. Não deixe a ansiedade te dominar. Não deixe o descontrole emocional dominar você. Aprenda a entender que tudo Deus tem no tempo. Às vezes Ele vai falar no sonho para você como vai ser, como você vai chegar. Ou melhor, nem como. Às vezes Deus fala o final, o resultado, mas não mostra para você o processo. Para quê? Para você ser animado, você receber esperança, receber desejo de permanecer. Então você não pode parar, não pode desistir, não pode retroceder. Sabe? Você tem que ser alimentado pela fé e acreditar que o final vai ser melhor do que o começo. Que é o que a Bíblia diz, é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então seja motivado pelo que Deus já prometeu. e creia naquilo que Deus prometeu. E não deixe a prisão, a traição, a cisterna, as decepções, as frustrações, arrancarem de você a esperança de continuar crendo que a promessa vai se cumprir. Porque elas vão se cumprir. Independente de Potifar querer ou não, independente de se faraó querer ou não, independente dos irmãos de José querendo ou não, independente do inferno querer ou não, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. é só você continuar no lugar que Deus quer, na hora que Deus quer, debaixo de obediência e da vontade de Deus. O que faz a diferença na sua vida é o Senhor ser contigo por onde você passar. E você não abandonar a Deus por causa das lutas que você está passando. ainda bem que Deus te deu o sonho e falou pra você o resultado, mas não revelou o meio. E nem vai revelar que Ele quer que você continue caminhando pra mostrar pra você coisas muito maiores no futuro. Coisas mais profundas, coisas mais tremendas que venham abençoar e edificar a sua vida espiritual. Então, tem coisa que você quer agora que você não está preparado pra receber. Então, deixa Deus te preparar, deixa Deus te ensinar, deixa Deus moldar o teu caráter. Construir em você algo grande pra estar pronto pra viver a promessa de Deus. O Senhor estava com José. Aí o verso 3 diz, vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele. Olha isso. Vendo, pois, o seu Senhor. O seu Senhor quem? Potifar. Vendo, pois, Potifar que o Senhor está com ele, o colocou pra servir a ele dentro da sua casa. É sempre assim. Quando você tem a promessa de Deus e quando vai chegando o tempo de Deus, Deus vai fazendo você crescer no lugar aonde você está. De modo que as pessoas começam a olhar pra você e observam Deus sobre a sua vida. José não percebeu. Mas tinha alguém de longe vendo Deus sobre a vida dele. observando que o Senhor estava com ele. Que é a mesma coisa você. Que não está percebendo nada. Mas tem gente que está olhando pra você. E está vendo Deus na sua vida. Está vendo Deus na sua vida porque você está suportando coisas que sozinho não suportaria. Está vendo Deus na sua vida porque só ele pra te sustentar no meio desse deserto. Está vendo Deus na sua vida porque está vendo portas sendo abertas como escape pra sua vida. Pessoas que talvez não tenham falado nada mas que estão observando o seu comportamento e a maneira como você fala a maneira como você age a forma como você interage tem gente que está olhando pra você e está vendo a forma como você se comporta diante de tudo que você vive. As pessoas estão vendo você. Estão vendo Deus através de você. O que é legal não é só ver você. enxergar Deus nas suas atitudes enxergar Deus no teu comportamento enxergar Deus naquilo que você fala. O que é mais interessante sem José falar nada não é José que está dizendo olha eu sirvo ao Senhor eu sou de Israel não, não. José chega ali as pessoas vão ver Deus na vida dele. Potifar diz que percebe o Senhor sobre a vida dele. Vendo pois o seu Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos porque José achou graça aos olhos de Potifar e agora serve aí serviam e ele pôs sobre a sua casa e entregou a sua mão tudo o que tinha tudo o que tinha e aconteceu que tudo que puseram sobre a sua mão sobre tudo o Senhor abençoou a casa do Egípcio olha que tremendo isso tudo que José colocava a mão prosperava porque aí está o segredo primeiro o Senhor era com ele segundo o Senhor fez uma promessa a ele então tudo que ele colocava as mãos prosperava as pessoas colocam a vontade delas parece que elas querem descobrir o segredo sabe as pessoas olham assim não o segredo é a casa o segredo é o lugar que ela abriu a loja não o segredo é o ambiente que ela vive não o segredo é porque ela tem fulano fulano do lado dela não o segredo da prosperidade na vida dela é porque ela está no local bom local que vem as pessoas ficam procurando argumento para tentar descobrir o porquê dessa prosperidade e na verdade a resposta para essa prosperidade é só uma primeiro o Senhor era com ele segundo é que a promessa não estava sobre o local que José estava a promessa não estava movida as quatro paredes que José estava a promessa estava sobre as mãos os pés a vida a cabeça o corpo de José você está entendendo isso aqui ou não? que a promessa de Deus não está no ambiente que você está a promessa de Deus não está naquela casa não está naquele carro não está naquele lugar seja uma loja em cima do morro seja uma loja num centro seja uma não a promessa de Deus não está presa a quatro paredes a promessa de Deus está sobre as suas mãos então tudo que você coloca as suas mãos Deus prospera as pessoas não entendem isso por quê? porque a prosperidade vem mediante ao fato daquilo que Deus prometeu a você pela sua obediência pela tua submissão a Deus aonde você coloca as suas mãos Deus prospera você pode para o deserto Deus prospera vai para o vale Deus prospera abre uma loja lá não sei aonde Deus prospera vai para cima do morro Deus prospera vai para um lugar onde não tem nem gente Deus prospera por quê? porque não é o local que é abençoado são as suas mãos que são abençoadas porque as suas mãos estão debaixo da promessa teus pés estão debaixo da promessa por isso que aonde José passava o Senhor era com ele ele foi para a prisão ele prosperou na prisão porque dentro da prisão ele continua exercendo a vocação dele ele interpretando o sonho das pessoas na prisão e Deus trouxe prosperidade de modo que o levou até faraó e se cumpriu na vida dele a honra a exaltação acima dos homens que era se tornar governador do Egito olha que tremendo isso imagina um Deus que cumpre promessa e que prosperava as mãos de José por onde ele passava até em deserto Deus é capaz de cumprir promessa até em prisão Deus é capaz de cumprir promessa então não fica preocupado das quatro paredes não fica preocupado com a matéria não, não, não nada disso se preocupa em obedecer a Deus em viver os propósitos de Deus em se submeter ao Senhor por quê? porque a bênção do Senhor te alcançará não está na terra está nas mãos nos pés sobre a tua vida está carregando a promessa aí o texto diz que quando José vai para a casa do Egípcio de Potifar toda a casa dele é abençoada toda a casa dele é próspera olha que forte isso por causa da presença de José toda a casa dele também se tornou próspera você recebe essa palavra? você pega essa palavra? por causa de você tem pessoa na tua família que vai ser alcançada pela bênção de Deus por causa da tua vida tem pessoas que serão alcançadas com a bênção de Deus por causa do teu compromisso com Deus da tua aliança com Deus Deus vai salvar a gente da tua casa Deus vai libertar pessoas da tua família pessoas que talvez não tem nem temor a Deus pessoas que nem conhecem a Deus que nunca ouviram falar do nome de Deus serão alcançadas por causa da tua fé por causa do teu relacionamento com Deus porque você decidiu ouvir a palavra porque você decidiu praticar a palavra porque você decidiu se submeter à vontade de Deus tem gente que nem merecia gente que está do outro lado na tua casa mas vai ser alcançado pela graça vai ser alcançado por causa de você porque você decidiu buscar ao Senhor e aonde abundou o pecado vai superabundar a graça a graça de Deus vai entrar e vai gerar salvação para a tua vida então as vezes acontece isso as vezes não é nem o filho que busca as vezes não é nem o pai que busca as vezes não é nem a mãe que busca as vezes não é nem o tio que busca as vezes é o próprio Senhor que está abençoando você e a tua descendência porque você decidiu buscar basta uma pessoa se posicionar basta uma pessoa levar Jesus para dentro da sua casa que as bênçãos de Deus começam a entrar sobre a sua família você recebe essa palavra? então escreve isso nos comentários no Youtube declara e mostra que você está recebendo essa palavra declara escreve qualquer coisa a promessa está sobre os meus pés eu vou obedecer a palavra de Deus o Senhor está comigo o importante é eu estar com o Senhor a bênção de Deus vai entrar na minha casa vai entrar na minha casa eu não sei coloca aí escreve alguma coisa a bênção do Senhor vai alcançar a minha família você sabe que me fez lembrar de Mefibosete que só foi se assentar na mesa do rei por causa da aliança que um dia Davi tinha com Jônatas por causa da aliança que Davi teve com Jônatas Mefibosete foi alcançado pela bênção então você imagina Mefibosete não tinha nada a ver com a história mas como ele era da descendência de Jônatas Davi queria honrar a vida de alguém que tinha descendência com seu amigo que era Jônatas por causa do teu relacionamento com Deus outras pessoas serão alcançadas por causa da tua vida com Deus outras pessoas serão transformadas serão libertas fica firme diante do Senhor não retroceda acredite na promessa tenha esperança ainda que você passe pela prisão ainda que você esteja na casa de Potifar ainda que você não compreenda algumas coisas que estão acontecendo ficar firme diante do Senhor não olha pra trás continua por quê? porque muito em breve você vai ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a tua vida quando a promessa se cumpre sobre a vida de José ele vai ser colocado como governador do Egito você já viu no Egito ter governador? você conhece outro texto de Êxodo que fala de homens que foram governadores do Egito? mas não não existe pode procurar você não vai encontrar por quê? porque parece que Deus criou esse cargo pra exaltar José porque quando chega o tempo Deus cria até coisas que não existem pra cumprir a promessa sobre a sua vida quando chega o tempo até as coisas que as pessoas fazem pra te atrapalhar acabam cooperando pro teu próprio bem então não tema prisão não tema cisterna não fica com medo se vão te vender porque tudo de ruim que você tá passando vai cooperar pra você chegar no patamar que Deus preparou pra você tem um caminho tem um processo mas todo esse caminho vai te levar ao destino a prisão vai te levar ao destino a traição vai te levar ao destino a cova vai te levar ao destino a casa de Potifar vai te levar ao destino as afrontas de coisas que você nem cometeu como José vai te levar ao destino tudo o que você tá passando vai cooperar pra te levar até o destino que Deus já preparou pra você Senhor muito obrigado pela tua palavra 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 essa que nos confronta que nos ensina que nos liberta obrigado porque nós entendemos os teus propósitos entendemos as suas promessas entendemos que tem um caminho pra percorrer pra chegar diante daquilo que o Senhor tem preparado agora abençoe a vida dessa pessoa dê a ela um dia extraordinário um dia espetacular uma semana tremenda sobre a sua casa e que verdadeiramente essa palavra se cumpra sobre a nossa vida eu abençoo o seu lar a sua família no nome do Pai do Filho no nome de Jesus Espírito Santo amém e amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa palavra te aguardo amanhã às 6 horas da manhã na nossa manhã de paz trazendo uma palavra de paz pro teu coração e hoje ainda às 18 horas da noite nós temos os sementes da fé é algo novo que eu tô estreando esse mês que vai abençoar você onde a gente vai falar sobre matemática e você ter uma noite tranquila dormir debaixo de paz guardo você aqui às 18 horas convido um amigo um colega espalha pra todo mundo esse vídeo que eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração como também ao coração das pessoas que se você compartilhar serão edificadas pela palavra do Senhor tá bom beijo no teu coração fica firme te aguardo daqui amanhã não fique com medo com o que estão fazendo que estão falando que estão se levantando não deixa falar deixa levantar vai vivendo o propósito de Deus o Senhor é contigo onde você colocar as tuas mãos você prospera pode estar na prisão no deserto no vale aonde você for a mão do Senhor vai te alcançar e muito em breve as coisas que te fizeram mal você vai perceber que cooperaram pra você chegar no seu destino no seu propósito e… ... ... ... ... ... ...